Hello pessoinha! Hoje trago passo a passo uma luminária fácil de fazer com fiação elétrica. Ela é móvel e tenho três maravilhosas dicas também. Você vai precisar de fio paralelo ou PP de 1,5, isolante, esporte ou plafonier, tesoura ou alicate, bocal macho e uma lâmpada. Siga-me no Instagram se você gostou, curta, inscreva-se no meu canal e compartilhe. Aqui está o fio paralelo, a tomada macho e o cabo PP, que é o pretinho. É de 1,5, tá? Corte normalmente com a tesoura ou alicate de corte e vai girando assim para tirar e vai ficar desta forma. Bem redondinho, bem certinho, todo cobre. Estando feito, você vai pegar os potes, as duas pontas, unir uma a uma. Vou te mostrar desta forma, você gira, gira, pronto, emendei, está emendado. Vira as duas pontas, uma para o lado diferente da outra, trocando os lados. Desta forma. Agora, você pega uma das pontas e vai girando bem certinho, girando ao redor do cobre que está já fixo no fio. Gira bem. Você vai perceber que não vai ficar um fio de cobre espalhado. Vai ficar todo certinho. Muito simples. Inscreva-se no meu canal, pois é isso que faz o nosso canal crescer. Espero estar contribuindo para muitas de vocês, principalmente vocês mulheres, que muitas vezes têm fio em casa, querem fazer uma gambiarra, querem realmente fazer uma extensão e não sabem. É para isso que o meu canal foi feito. Para ajudar você. Eu fiz questão de colocar este vídeo, neste momento, em câmera lenta, para mostrar como é fácil e simples e passo a passo bem lentinho. É um tutorial feito exclusivamente para você. Você está vendo como é fácil? É muito simples. Estou emendando apenas um lado das pontas, tá? O fio de um lado passou para o outro e agora estou girando toda a parte cobre. Viu como é fácil? Muito simples. Uma ponta já está feita, como você está vendo aí, em zoom. Desde já eu peço que você não esqueça, tá bom? Inscreva-se no meu canal. Ah, comente, pergunte. Veja o que você quer para você em termos de conhecimento e com certeza eu terei o maior prazer em ajudar você. Aqui está. Prontinho. Fica resistente e não solta, tá? Muita atenção ao fazer. Você viu o quanto eu puxei e não saiu? Esta é a dobra perfeita de profissional. O outro lado vou fazer da mesma forma. É só seguir passo a passo. Agora vou isolar esta parte que já está feita com isolante. Eu vou colocando pedacinho em pedacinho para ficar bem conectado. Agora, completo fazendo o outro lado. Com o vídeo um pouco mais acelerado. E desde já eu peço que você me siga lá no Instagram. Tá? Curta. Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Toque o sininho para receber outros vídeos bem legais como este, tá bom? Pronto. Agora estou isolando as duas partes, uma vez que cada uma foi isolada. E fica assim. Deste jeitinho. Pronto. Agora coloque a lâmpada. E a dica número um. Use uma extensão. Simples. Ah! Este plafon você ainda pode regular, tá bom? Fica muito mais fácil. Dica número dois. Use um bocal macho. Com isto, você vai poder colocar também numa extensão ou numa tomada na parede. Dica número três. Use um interruptor central no meio do fio da extensão. Porque aí você não vai precisar toda hora ficar tirando ou colocando da tomada. Simples. Fácil. Prático. Liga. Desliga. Liga. Desliga. Posso usar a extensão. E nela, colocar, claro, outras coisas. Conforme você vê. Hashtag. Faça você mesma. Responda. Você gostou desse vídeo? Gostou do que eu ensinei? Se gostou, curta, compartilhe. Beijo, pessoinhas. Ah! Se você é um novo inscrito aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Até o próximo vídeo.